Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos estudaram a remanescente de supernova chamada Cassiopeia A e viram ali todos os elementos, ou os principais elementos para a formação da vida na Terra. Lembram da frase que nós somos feitos de poeira de estrelas? Aí vai estar toda a explicação. Vamos entender essa história. Anda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo, para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falei para vocês, todo mundo já deve ter ouvido aquela frase lá do Carl Seng que disse que nós somos feitos de poeira de estrelas, das estrelas. E essa frase, ela até é verdadeira. Os astrônomos já sabem disso até há algum tempo, que boa parte dos elementos químicos que constituem o nosso corpo, que constituem pelo menos a vida aqui na Terra, eles foram forjados no interior das estrelas. Basicamente, quando as estrelas, as grandes estrelas, explodem em supernova, o que elas fazem é jogar esses elementos para o universo. E quando esses elementos atingem ali aquelas nuvens de gás e poeira, eles se misturam com tudo aquilo e vão formar as estrelas, vão formar os planetas e, consequentemente, vão estar aqui na Terra, no nosso caso, na Terra e dentro da gente. Então, se pegar aqui os elementos principais que a gente precisa, nitrogênio, oxigênio, fósforo, silício, tudo isso foi forjado no interior das grandes estrelas e foi espalhado no universo através das explosões de supernova. Para os astrônomos chegarem a essa conclusão, eles precisam estudar essas explosões. As explosões, as remanescentes de supernova, que a gente chama, os astrônomos estudam isso. E quando eles estudam em diferentes comprimentos de onda, eles conseguem ver, então, a assinatura dos elementos químicos que eles estão procurando. Foi isso que os astrônomos fizeram com uma remanescente supernova muito estudada, muito conhecida, chamada Cassiopeia A. Eles estudaram ela com o Observatório Espacial de Raio-X Chandra da NASA e eles conseguiram ali, em cada nível, o raio-x você tem ele dividido em níveis de energia. E dentro do raio-x existe a divisão, as frequências, os comprimentos de onda são cada um determinado por um tipo de elemento. E eles conseguiram mapear cada elemento no comprimento de onda de raio-x usando Chandra da explosão da remanescente supernova Cassiopeia A. Então, a Cassiopeia A, para quem não conhece, ela é uma explosão que aconteceu por volta do ano de 1680 com uma estrela que tinha uma massa inicial equivalente a 16 vezes a massa do Sol. A estrela perdeu cerca de dois terços de sua massa através de vigorosos ventos que sopraram da estrela durante centenas de milhares de anos antes da explosão. Isso é uma coisa importante que todo mundo ouve falar daqueles limites ali, mas quando você vai ver, o limite está diferente do limite teórico. Por que isso acontece? Porque quando a gente fala de limite teórico, é um limite teórico, já diz. Na prática mesmo, as estrelas perdem massa por conta dos ventos e tudo mais. Então, ela já tinha perdido dois terços de sua massa antes da explosão por conta dos seus ventos. O que aconteceu dentro da estrela? Através do processo conhecido como núcleo síntese, a estrela começou a fundir hidrogênio e hélio no seu núcleo. A energia gerada pela fusão de elementos cada vez mais pesados conseguia balancear a pressão da radiação com a gravidade. É isso que mantém a estrela sem implodir, digamos assim, e depois explodir. Existe a pressão de radiação que está empurrando para fora e de fora para dentro tem a gravidade. Quando essas duas forças estão equilibradas, a estrela está ali, bonitinha, sem problema algum. O problema é que essas reações nucleares continuam e até que elas formam ferro no núcleo da estrela. Nesse ponto, o equilíbrio é desfeito. Ou seja, a estrela já não tem pressão de radiação suficiente para suportar a gravidade. Isso faz com que a estrela imploda, formando um núcleo denso que a gente chama de estrela de neutro. Depois disso tem a explosão que joga todos esses elementos para o espaço. Então tem uma implosão com uma explosão. É nessa explosão que os elementos químicos são jogados para o espaço. Que elementos químicos são esses? Esses elementos que foram sendo fundidos ali aos poucos, eles vão formando como se fossem cascas, conchas ali ao redor da estrela. E isso aí depois é espalhado. Então é muito interessante tudo isso que aconteceu. E usando o Chandra e outros telescópios, os astrônomos conseguiram mapear o seguinte na Cassiopeia A. Que ela jogou para o espaço, por meio de todo esse processo que eu expliquei para vocês, o equivalente a 10 mil vezes a massa da Terra em enxofre, 20 mil vezes a massa da Terra em silício, 70 mil vezes a massa da Terra em ferro, e 1 milhão de vezes a massa da Terra em oxigênio. Além disso, ela jogou também no espaço carbono, nitrogênio, fósforo e hidrogênio. Então, esse foi um estudo feito, detalhado, feito pelo Conchandra da Cassiopeia. Isso aí pode ser feito com várias outras, com várias outras remanescentes supernovas. E eles vão chegar mais ou menos a essa conclusão. Se você pegar esses elementos que eu falei aí para você agora, e você for procurar no DNA, esses elementos são os elementos que são usados para fazer a constituição do DNA humano. Lembrando que o DNA é aí a estrutura principal da vida, né? Basicamente, o DNA, o RNA, todos esses... Seriam ácidos, né? Esses ácidos aí que são os blocos fundamentais da vida. Então, os elementos que formam o DNA, o RNA, a membrana celular, tudo isso vem da explosão de supernova, e os astrônomos agora estão conseguindo provar isso, mapeando esses elementos, conseguindo descobrir a quantidade deles que são jogadas no universo através de explosões como a da Cassiopeia A. Então, a frase lá do Carl Sagan, né? Não faz... Lógico, né? Óbvio que faz todo sentido. Tudo isso já se sabia, mas agora eles estão conseguindo saber em detalhe o quanto de cada elemento desse é produzido numa explosão de supernova. Então, um trabalho muito legal, muito interessante, feito aí com a remanescente supernova Cassiopeia A. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui agora no canal pra vocês, pra vocês verem aí como que é o estudo pra descobrir de onde vem os elementos que formam aí os blocos fundamentais da vida do ser humano, que formam aí o DNA, que formam o RNA, as membranas celulares, esses elementos vêm das explosões de supernovas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, é tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Só ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que você quiser saber. deviante.com.br, patreon.com.br, apoia.se, sciencevlogsbrasil, todos os links na descrição. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!